Ah, tu não entende de reggae não, Dejane. Escuta aí pra tu ver. Ah, é um reggae do bom da moleste, amor. Ah, é um reggae do bom da moleste. Ah, é um reggae do bom da moleste. Ah, é um reggae do bom da moleste. Música Música Give me all Attention Cause you got my Affection Baby, it means A plantation Since you must Take my step On the deep You're not Hand in hand In the street Single You're not I can't see My own Design Take it Like Say I'll Be to my Sin So make me find a Fond in my Fond in Satch me come online Am I using my mind So make me find a Fond in my Fond in Satch me come online Am I using my mind Cause I won't take it Legenda por Sônia Ruberti